O Salmo 115 pode ser classificado como um salmo de confiança comunitária. Os salmos dessa natureza estão intimamente relacionados com canções de ação de graças e lamentos congregacionais. Eles transmitem um senso de necessidade, bem como uma profunda confiança na capacidade do Senhor de cuidar das necessidades do seu povo. O hino começa com um chamado para louvar o Senhor, no verso 1, seguido pela causa para confiar no Senhor, nos versos 2 a 8. Outro chamado para confiar no Senhor é articulado nos versos 9 a 11. Nos versos 12 e 13, uma voz tranquilizadora, talvez de um profeta, encoraja a confiança nas bênçãos do Senhor. Um sacerdote ora, pedindo bênçãos para o povo, nos versos 14 e 15. E a congregação conclui o Salmo, declarando seu compromisso de louvar o Senhor, nos versos 16 a 18. O povo do Senhor se compromete a confiar nele e louvá-lo, porque, em contraste com os ídolos, sem vida, ele é o único Deus que governa a terra com amor fiel por aqueles que o adoram. Essa afirmação se dá por uma questão reacionária. Outros povos estavam zombando do Deus de Israel, pois os pagãos podiam ver seus deuses. Em contrapartida, os israelitas adoravam a um Deus invisível. A provocação das nações, no verso 2, onde está o Deus deles, se repete no Salmo 79, 10. A paródia dos ídolos sem vida, nos versos 4 a 8, é citada no Salmo 135 e apresentada na zombaria profética dos ídolos, em Isaías 40, bem como em Jeremias 10. O salmista amplia a imagem da total inutilidade dos ídolos ao delinear quão humanos eles parecem, mas quão desumanos eles são. Eles têm boca, olhos, pés, garganta, mas não podem fazer nada. O Senhor é considerado digno de glória por causa do seu amor fiel, a sua fidelidade. Ele governa como o soberano no céu que fez junto com a terra, dada como mordomia aos seres humanos. Sozinho, ele governa o céu e a terra. Então, ele não é um dos muitos deuses em um panteão. Não. O Criador transcendente é o Senhor imanente que é a ajuda e o escudo de seu povo e o Deus que se lembra deles e os abençoa. O Salmo 115 indica claramente que o Senhor é digno de confiança de seu povo, tanto por causa do seu caráter quanto por causa do seu cuidado por eles. O Senhor é soberano, um cuidador zeloso, portanto, o que você fará perante tal realidade? Deus para você é um ídolo, um amuleto ou é o Senhor do Universo e a tua anticriador? Viva hoje com a certeza de que o seu Deus é real. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto